Música Música Eu sou mesmo fora da mente de quem vive só Filhos de Deus, amigo, é todo tempo Passa morada dentro de nós Filhos de Deus, pedo de perdida Fazia demais que perfeito pra quem vive só Filho de Deus, só quem vive só Filho de Deus, só Ação e o meu velho relógio que tá fora do tempo Eu trabalhando para as paredes, superando o caio Saindo do que vem na cabeça, para dar as ideias Eu vou por uma caminha na mente de quem vive só Filho de Deus, só quem vive só Faixa morada dentro de nós Filho de Deus, de velho de sem vida Eu vejo mais que perfeito pra quem vive só Filho de Deus, só 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 quem vive só